Estou igual o Kiko, vamos lá então, eu tomo uma preparação What's up learners, how are you doing today? Junior Silveira aqui falando, com mais uma vez a visita aqui no canal do maravilhoso Ulisses E aí Junior, obrigado pelo convite cara, é sempre um prazer estar aqui Pô cara, é um prazer imenso receber você aqui, mais uma vez no cara como uma lupa Você que não conhece o Ulisses, que eu acho que é improvável, vai Ulisses, manda ver, apresente-se Ulisses Carvalho do Tecla Sap Que menino Ulisses tem um canal muito legal de inglês e além do blog Tecla Sap, que é a autoridade máxima de blogs de inglês no Brasil É o primeiro né, já tem mais de 20 anos que eu publico dicas de inglês na internet E eu já usei muito o Tecla Sap, eu uso inclusive né, pra de repente tirar alguma dúvida de última hora Enfim, então recomendo que você também faça o mesmo, se inscreva no canal do Ulisses Conheça ela no Tecla Sap, que é brilhagem total Hoje Ulisses e eu nós vamos falar sobre três palavras que tem vários significados diferentes no inglês É, às vezes você tem uma palavra ali, você acha que é aquilo, mas de repente você está ouvindo essa mesma palavra Em outro contexto, com outro significado E acho que a mensagem principal é se acostumar Esse fenômeno se chama polissemia É uma palavra que tem mais de um significado Polissemia Parece uma doença em cidade Do que ele morreu de polissemia? Polissemia, meu Deus do céu Não, mas é o seguinte, polissemia, isso mesmo, vários significados E a gente tem na língua portuguesa também palavras com mais de um sentido Você não deposita dinheiro no banco da praça Entendeu? Não sai chupando essa parte da camisa Ah, mano, é verdade Então, está cheio de palavra polissemica em português também E a gente não se preocupa e pergunta Ah, mas como é que eu vou saber quando é um e quando é outro? O contexto, a situação toda é que vai definir A gente vai ver três, mas existem muitas outras Claro E as definições que a gente vai dar aqui também não esgotam o assunto Para saber mais, é só checar o dicionário online Exato E ver todas as definições das palavras Autonomia no estudo Ah, isso é importantíssimo Primeira palavra é a palavra can Can Yes, we can O primeiro uso da palavra mais comum é o verbo modal Can, que indica capacidade, competência, conhecimento E você já deve estar acostumado, já deve ter usado o can Sim Em várias situações Só que can também é substantivo O primeiro deles é lata, nos Estados Unidos Lata Lata nos Estados Unidos é can também Vale para uma lata de spray, vale para uma lata de lixo, né? Trash can Trash can E refrigerante, né? Isso, exatamente Existe também uma gíria para você se referir ao banheiro Que é justamente can, the can To hit the can seria ir ao banheiro Uma gíria assim bastante informal Informal Can também é gíria para significar presídio Cadeia Caroto, pequena E tem outros significados também, a palavra que você vai consultar no dicionário para saber mais Então nem sempre can, você vai entender como lata, poder ou alguma coisa de capacidade, conseguir Fique esperto garoto Floor é piso Chão, esse é o significado mais comum que as pessoas conhecem Mas floor também pode significar pavimento O andar, o sétimo andar, seventh floor Né? Num prédio Isso Story Também é outra palavra polissêmica Que story, além de história, também significa pavimento Significa andar Olha só Seventh stories Seventh stories É um edifício tem seven stories Seven floors Seven stories Ah, é por isso que na casa de dois andares, um sobrado É two story house Exato Two story house Exato Muito bem, posto de conhecimento esse cara aqui do meu lado Pelo menos É, imagina Floor também é pregão na bolsa de valores Hoje em dia você não tem mais esses pregões à viva voz Como se chamava antigamente Aquela gritaria, compra e vende ações Hoje é tudo feito praticamente no computador, né? Tudo feito eletronicamente Mas o termo permaneceu Porque era ali, naquele piso em que as negociações aconteciam Floor também significa palavra Uma assembleia, né? Uma pessoa dá a palavra a outra Dizendo assim I'll give the floor to Mr. Ta-da-da Isso geralmente é uma assembleia No linguajar mais formal No dia a dia não se fala assim É, exatamente Mas formalidade Formalidade, galera E a última palavra, Ulisses É a palavra Glass 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 Outra loucura também Pode ser vidro Pode ser copo Mas o copo de vidro, evidentemente Porque o copo de papel é cup Paper cup Paper cup Que também cup pode ser xícara Exatamente É taça Exatamente Olha lá, outra palavra mesmo É copa, né? Título World cup Copa do mundo World cup World cup Isso, né? Mas a gente desviou o negócio era glass Era glass Falta pro glass aí Então, glass pode ser vidro E pode ser copo E na expressão looking glass Looking glass É espelho Looking glass Então, a recomendação final é essa Procure entender o contexto Não vá acreditando logo naquela primeira acepção da palavra E pode ser que ela esteja empregada ali com outro sentido Então, tenha calma Leia a frase toda Leia o parágrafo todo Pra você saber Se glass ali é vidro Ou é copo Se flor é piso Ou é a palavra Exato Alguém pedindo a palavra E can se é lata Se é banheiro Se é cadeia Ou se é o Yes we can Yes we can Ulisses, foi um prazer ter você aqui no meu canal Thank you very much, my friend My pleasure Valeu E tem mais um vídeo meu lá no canal do Ulisses Lá no TeclaSap Tá aqui embaixo o link na descrição pra você lá Se inscrever e me assistir lá Porque vai ser um vídeo muito épico Até já E lembre-se todos See you around Vai Garoto Muito bem New tabs